Então, no balanço de risco, provavelmente, a gente estava descrevendo, tem uma parte descritiva do balanço de risco sobre as coisas que podem acontecer. Mas para ficar claro, reoneração, melhorando fiscal, melhora a política monetária. Inclusive, eu tive essa conversa algumas vezes com o ministro Haddad e, inclusive, comuniquei ele isso. Sempre pode ter, de novo, alguma diferença de interpretação. A gente tem uma linguagem de ata que, às vezes, gera uma confusão e tem um foco muito grande, muito diferente do que era no passado. A gente nunca teve tanto foco em cada palavra do Copom e, inclusive, cada palavra como se fosse uma mensagem política. Nada é mensagem política, é meramente técnico. A gente tem uma forma de escrever a ata, tem uma parte que é descritiva, tem uma parte que é de interpretação, tem uma parte que é de balanço de risco. Isso segue assim há muito tempo. Em nenhum momento foi desviado nada para fazer nenhum tipo de menção ou tomar nenhum tipo de posição política.